Fala galera, beleza? Tamo aqui ó, na Arqueda Livre, Escola de Paraquedismo. Eu sou Maurício, instrutor. Tô buscando uma pessoa mega corajosa, que só tem um medo, só quer perder o tênis, que é a Aninha, beleza? Tô com medo de perder meu tênis. Tá certo, é isso aí. Já me deixaram com medo ali. É, já tem uns terroristas de plantão aí, né, botando medo. Mais uma vez, bem-vinda, Maurício. Obrigada. Tá pronta pro salto, Tânia? Tô com medo de limpiar. Viciar, isso é fato, viu? Você pode ter certeza que não vai ter jeito. Apresenta pra mim, você veio sozinha, veio com alguém? Não, eu vim com meu primo, Leonardo. E aí, primão, tamo junto. Valeu. Beleza. Beleza. Vai aqui com meu amigo, a molinha, hein, Ricão. Beleza, Henrique? É nóis. Vamos se divertir? Vamo, vamo. Beleza. O que nós vamos fazer agora, galera, é treinar um pouquinho o salto, beleza? É nóis. Pronta? Bora lá, Aninha. Pode subir, cuidado com a cabeça. Pode subir, que fala. Pode subir aqui, ó. Pode subir aqui, ó. Pode subir aqui, ó. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí, curtiu? Nossa, curti muito. De boa altura, não sei se está direito. É muita adrenalina. Obrigada, Bruno. Gostei muito. A nota aí, gera 10 aí pra nós. 10, 11, muito bom. Muito bom mesmo. E a próxima é a Austrália. Estamos indo pra lá. Volta aí, valeu, garota. Vou saltar muito lá. Foi a primeira. Olha o primão, olha o primão. E aí, olha o primão.